E aí gurizada beleza, bom tomo aqui pra mais um vídeo galera, acabaram de vazar novas imagens de bonecos de vingadores ultimato, e como a gente já aprendeu com vingadores guerra infinita, a gente sabe que esses brinquedos podem botar grandes spoilers, e é por isso que a gente foi atrás dessas fotos, e além desses bonecos confirmarem pra gente que os heróis realmente irão utilizar o traje quântico, eles revelam também alguns personagens que estarão em vingadores ultimato que a gente não tinha tanta certeza assim, como por exemplo a valquíria. Pois é cara, é exatamente isso que você ouviu, e é isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Então sem mais enrolação, vai logo sentando seu dedo nesse like, se inscrevendo aqui no canal se por acaso for a sua primeira vez aqui, e ative o sininho das notificações pra você sempre ficar ligado quando sair vídeo novo. Mas ok, depois de vocês já ter feito tudo isso, bora pro vídeo. Pra começar, vamos falar dessas duas imagens aqui, o boneco do Thanos, e o boneco do Hulk. Como vocês podem ver aqui, o Thanos aparece novamente com sua armadura completa, com sua espada e com a manopla do infinito em suas mãos. O engraçado mesmo é o rosto desse Thanos né cara, tipo, olha isso cara. É até mesmo esse detalhe que faz a gente pensar se os bonecos são ou não são verdadeiros, sabe? Mas é claro que a gente deve lembrar que existem diversas qualidades diferentes de bonecos, empresas diferentes que fazem parceria com a Marvel e criam esses bonecos. Então é óbvio que existiria brinquedos de baixa qualidade e de alta qualidade. E é por isso que o Thanos tá com essa cara meio estranha né, com certeza esse boneco é de baixa qualidade. Mas é claro que isso não deixa de reafirmar pra gente como o vilão vai estar em Vingadores dos Mato. Agora o outro boneco é o boneco do Hulk. Vemos ele pela primeira vez em um boneco sem ser o da lego, utilizando trajes que seria para o reino quântico. Do lado dele também vemos um tipo de arma que ele vai usar. Eu não sei exatamente o que essa arma seria, mas eu tenho certeza que a gente vai descobrir no filme. Além disso gurizada, falando mais um pouquinho sobre esse traje, eu creio realmente que seja pro reino quântico esse traje. Até porque vemos o Hulk lá na primeira arte conceitual vazada, utilizando um traje azul bem daora por sinal. Então tem grandes chances desse ser o uniforme do Hulk em Vingadores Ultimato, e o traje que o boneco dele está usando seja especificamente para o reino quântico. Agora vamos dar uma olhada nos bonecos dos outros Vingadores. Logo de cara a gente se depara com o Homem Aranha usando a aranha de ferro, dando a entender que o Peter vai utilizar esse traje em Vingadores Ultimato. Na imagem a gente vê também o Capitão América sem nada de muito especial, e logo em seguida temos o Thor vestindo o traje que seria pro reino quântico. E o interessante mesmo galera é que eu não sei se vocês estão percebendo, mas esse traje está meio que mudando de cor, ficando cada vez mais escuro, e eu acredito que ele esteja cada vez mais parecido com o traje do Homem Formiga. Logo em seguida também vemos o Pantera Negra sem nada de muito especial também, apenas confirmando que o herói estará sim em Vingadores Ultimato. E agora gurizada vamos partir para um outro vazamento que é um pouquinho mais importante, que seria é claro o boneco da Viúva Negra, que mostra que ela também vai utilizar o traje do reino quântico, e mostra que diferente do trailer, o cabelo dela está na verdade ruivo. Então será mesmo que isso significa que a gente vai ver ela mudando de visual durante o filme? Bom isso infelizmente a gente só vai descobrir nas salas dos cinemas. Seguindo com as fotos galera, olha só que daora esse boneco do Ronin. Olha que legal, reafirmando pra gente também a nova identidade do Garvinão Arqueiro. E é sério gurizada, eu to olhando as imagens desses bonecos aqui, e cara, como eu queria ter um desses aqui no meu cenário. Se por acaso algum de vocês tivesse um boneco ó, eu to aceitando viu, só deixando no ar tá gurizada, mas agora vamos pro assunto principal desse vídeo, que é o boneco da valquíria. Isso revela pra gente que sim, está confirmada a participação da personagem guerreira de asgard. E além da confirmação da personagem, a gente ainda vê ela utilizando a sua armadura característica, a mesma que a gente viu em Thor Ragnarok. Só que a única dúvida que a gente ainda tem sobre a personagem é se ela vai ter um papel fundamental no filme, ou se ela vai fazer apenas uma participação rápida. E é aí que entram as teorias gurizada, teorias na qual a gente já falou algumas delas aqui no canal. Como por exemplo, a teoria que diz que a valquíria teria sobrevivido ao estalar de dedos de Thanos com a metade do povo asgardiano, e dessa forma vagando pelo espaço, seria ela junto com o Korg que encontraria Tony Stark perdido no espaço e ajudaria ele a voltar para a terra. Enfim, existem diversas teorias a respeito disso, só que essa foi a primeira que veio na minha mente. Mas sem dúvida galera, o fato da valquíria aparecer em Vingadores Ultimato é uma informação muito preciosa pra gente. E é isso aí gurizada, a gente chegou no final de mais um vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham curtido bastante esse vídeo de hoje, comenta aqui embaixo o que você achou desses bonecos vazados dos Vingadores, e qual você gostaria de ter na sua casa. Eu não sei vocês, mas se fosse pra escolher algum boneco, eu pelo menos escolheria aquele do Ronin, porque é sério cara, aquele boneco pra mim eu achei épico. Mas agora se por acaso você gostou, sei lá, do boneco do Thanos por exemplo, pode comentar aqui embaixo cara, eu não curti muito ele não, saca? Eu prefiro mil vezes meu boneco do Thanos lá da Kangaroo Jack. E falando nisso, tem o link da Kangaroo Jack aqui na descrição, cara, vai lá e confere a loja que só tem produto da hora lá. Mas é isso aí gurizada, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, se curtiu o vídeo deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso vai ajudar muito a gente cara, você não tem ideia. Mas eu acho que é isso aí gurizada, um beijo, um abraço e até a próxima, tchau! Tchau!